Tô cansado da mesma beat, ela jogando por cima Meu copo tá cinza, no copo tem scissor, ela joga for up, o meu bando faz twerk No copo tem scissor, ela joga for up, no chão eu derramei lean Meu bando tipo heavy twins, cansei dessa beat, has racks on me No meu dente mais um grills, no copo joguei mais blue pills Red shot, double kill, many b-haces on me Double cup, spot, taco mais codeine, codeine alivia a mente Com essa flor, fico mais clínico, I'm working bitch, shut up bitch Tô trabalhando porra, vendendo receita, virou hobby Não me liga, eu tô no copo, na drugstore eu pego o estoque Badia, jogo mais zens no copo, chapadão é hobby Clique na cara do op, fuma do extremo rock Ele trava o tipo uma rock, só vi pilula no copo Tô cansado da mesma beat, ela jogando por cima Meu copo tá cinza, no copo tem scissor, ela joga for up O meu bando faz twerk, no copo tem scissor, ela joga for up No chão eu derramei lean, meu bando tipo heavy twins, cansei dessa beat Has racks on me Has racks on me Fatia Ah, ah, uau Tommen de cá Tommen de cá Tception de cá Tonto de cá T finishes T Dartia